O treinador é sensacional, o Sullivan não tem o que falar, então estou aproveitando muito do treinamento, do curso e tudo que ele vai passando é muito claro e muito específico. A Slack é uma empresa séria, uma empresa comprometida, que está preocupada no ser, nas pessoas e no desenvolvimento pessoal de cada uma delas. Sobre o treinador, sensacional, claro, objetivo, eficaz, responde todas as dúvidas com clareza. O apoio, sensacional, tanto o apoio do próprio Sullivan como da própria turma da Slack, sensacional, o conhecimento, o carinho e as pessoas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma